Eu estou aqui fazendo mais um vídeo pra vocês, dizendo que agora esse canal que eu estou fazendo o vídeo não vai ser mais só meu, vai ser desse canal aqui também. Digo por quê? Porque, gente, quando eu falei no meu vídeo da verdade, né, pede um código. Que eu, aí, que não, aí, que também não tem como mudar a foto dos vídeos também, né. Então, eu vou, eu não vou mais no meu querido canal, eu não vou mais fazer, né, vídeos porque eu não quero mais. Aí eu quero, vai pedir pro meu irmão, ele botar também o meu. Na verdade, é o que eu ofereci. É, aí, quando, aí, daqui a 90 dias, ele vai botar o nome do canal dele. Aí, ele vai mudar o nome. Digo azul, peixe e vixe. É, ele vai mudar o nome do canal dele, porque... Acrescentar, né. É, porque eu pedi a 90 dias, né, aí ele vai botar. Porque o canal já tá... O canal... Tá muito bem. É, o meu canal tá muito bem, tá com os vídeos mais direto e isso não é tão legal. E, às vezes, até vão ter coisas mais diferentes, então, eu vou dar aqui uma participação no canal dele. Então, gente, outra coisa, aí, lá, eu não vou mais, não vou mais mandar vídeos e eu também... E, outra coisa, aí, ele vai botar esse nome, mas ele não vai botar agora, porque, daqui a 90 dias, e daqui a 90 dias, vai, não vai, dá pra, né, mudar o nome do canal. É, aí, ele vai botar as coisas que ele quiser e eu vou botar as coisas que eu quiser. Mas a gente vai ficar se ajudando, viu? É. A maioria dos vídeos vai ter nós dois e vai ser que nem antes, viu? Quase que nem antes. Viu, gente? E tchau. Vim dizer só isso mesmo.